O próximo programa, a gente vai receber uma quantidade de peças vendidas por vendedor, armazena essas quantidades num vetor. A gente recebe também o número da peça vendida de cada vendedor e armazena esses preços no vetor. Tem só 10 vendedores, então a gente sabe o tamanho do nosso array, e cada vendedor pode vender somente um tipo de peça. Quer dizer, para cada vendedor tem apenas um preço. A gente tem que calcular e mostrar a quantidade total de peças vendidas por todos os vendedores, e para cada vendedor a gente tem que calcular e mostrar o valor total da venda. Quer dizer, a quantidade de peças vezes o preço da venda. Então, no programa a gente precisa novamente da classe scanner, para poder fazer a entrada dos dados. A gente tem a quantidade, uma array de quantidade de preço. Eu estou usando a quantidade aqui como double, porque eu vou acreditar que se eu possa entrar com a quantidade tipo 1,1, mas o normal seria que fosse int. Mas pode ser um peso, por exemplo, 5 quilos e alguma coisa de arroz, por exemplo. Então, a gente está fazendo os dois array como double. Aí aqui a gente tem uma variável para guardar o total geral, o total do vendedor. Então a gente precisa primeiro de um loop externo que solicita a entrada de dados tanto da quantidade quanto do preço. Depois, para calcular o valor de cada vendedor, a gente tem que fazer a quantidade vezes o valor que a gente entrou e imprimir para o vendedor o número tal. E por último, a gente tem um terceiro loop que calcula o valor total. Bom, como a gente fez o loop variando de 0 até 9, na verdade, para ficar compatível com o formato, a nossa entrada de dados ficou meio estranha. Ficou a quantidade número 0. A gente pode corrigir isso mais para frente. Vamos corrigir isso agora. Vamos rodar o nosso programa. Entrar com os números aqui aleatórios. E ele calculou para a gente os valores. E ele calculou para a gente os valores.